Vamos chegar no Magic Kingdom, a gente tá entrando, ai que legal! Ai gente, que lindo! E aí, Yav? Vamos chegar, a gente veio tarde hoje pro parque, já são umas 10 e meia, mas como a gente tem Extra Magic Hours hoje, não tem problema. Aqui é quando você encontra o Mickey. Oi! Estamos na Starbun. Opa! Olha a mamãe, que bonitinha o chapéu da Mami, com a minha orelhinha rosê, parte daquela blusa do Mickey. Então, vai que aqui aparece Mickey, a gente tira do Mickey, a gente tira, tira mais pra frente, então vamos pegar um Starbucks agora, galera, um cafezinho pra aguentar o dia. Eles falam, olha lá, a boquinha! Vai, fad, a festa de kinder. совes lá, nós tira no �ations para o tê-se de fuga, para mim, conectar o jáss lose nosso Gedanken mesa para o meu vídeo타 – é só abenando, a bom conversãotte. Teja, que é só comente, damos, lençolos. Fábios,ugga nossios e apag Odyssella- dtando. Cabeu. Uma, pensando eu estar fazendo esse é igual ao n� muss do livro. Eu tends fazer aquele record de fuga, e os meus irmãos que ohmabe. Sim a conversa, demn surprise, é maior. É que�AS nos rahargentas ā, então só para explicar os portávres? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Prepare agora! E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora a gente vai nesse só pra o tempo passar e a gente conseguir entrar no nosso cachete. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Ai, muito legalzinho. Agora a gente vai na Gruta da Pequena Sereia. Aí todo mundo aí na frente. Eu tinha pegado o Fast Pass pra isso, mas como tá com pouco tempo a gente já vai eliminar ele e pegar o outro Fast Pass. E ative o א De alguma coisa. Que legal Gente, olha essa loja Que linda De botique Olha isso aqui Que perfeito Olha que perfeita As roupas, gente E aqui é pra provar, lindo, lindo Hoje estamos no Magic Kingdom Comemorando o nível da Rã Zinza Olha só que bonito Muito frio Está 5 graus Mas o solzinho está ajudando Ah, no telefone da mãe está 5 graus Mas o sol, muito Olha Olha! Olá! Lá no fundo! Sim! Está tendo um negócio de celebração, a gente não sabe do que é! É no celebração do aniversário da Gabi, viu? É tudo para comemorar o aniversário da Gabi! e wieder! how doin nós? oh bacalhava Olha a vaquinha lá A vaquinha Olha lá, essa é a Mickey e Minnie que tá aí Oi, a gente tá indo ver o Mickey e por conta de hoje ele está comemorando o Celebration, eu acho que a Minnie também, pelo que eu entendi A gente vai ver o Minnie e a Minnie, o Mickey e a Minnie que falam, vamos ver então como vai ser Não fala, não fala Fala daquela roupinha ali Oi, Minnie Olha que show Agora vai dar pra mim Awww 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 Eeeem Awww 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?